O que é que eu vou fazer? Onde anda? Onde anda? Onde anda? Essa mulher me diz onde anda? Onde anda? Onde anda? Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Ai preto Ai preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava macia tá bem O estralha que tá na moda Now you're in the stars At six feet's never felt so far Here I am alone In between the heavens and the... Chocolate, nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola Na hora de ir embora Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volar Diz que me encantas tanto Se me miras mientras canto Se me pone cara tonta Oh, niña, tú me tienes loca Es que me gusta no sé cuánto I was better standing But now I'm dancing She's all over me Now I, now I'm dancing Keep dancing, yeah Now I'm dancing Keep dancing, yeah I find a glimpse of us Turn that thing off And I tried to fall for her touch But I'm thinking of the... As it was They know it's not the same As it was As it was I'm dancing, yeah 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 Legenda Adriana Zanotto